Do Noel, do Noel eu vou ficar, na minha escola ninguém vai me tirar Do Noel, do Noel eu vou ficar, na minha escola ninguém vai me tirar Estudantes na rua, Camila com o pé sua Estudantes na rua, Camila com o pé sua Estudantes na rua, também a culpa é sua Governador, a culpa é sua Hoje a aula é na rua Governador, a culpa é sua Hoje a aula é na rua Governador, a culpa é sua Hoje a aula é na rua Governador, a culpa é sua Hoje a alma é na rua E nós seguimos em mar